Então malta, como tínhamos anunciado, vamos andar aqui com a nossa amiga Suzana no seu belo M4. Diz olá às pessoas, a Suzana é uma raparinha que não tem vergonha, hein? Espetáculo! Diz olá às pessoas! Olá malta, agora estamos dentro de um M4 verdadeiro! Verdadeiro! Olha, vamos deixar aqui o vídeo, eles até te vão querer ouvir melhor! Pois é! Tivemos com vocês, olha ali o AC temos que andar com o AC, exatamente! Estamos num carro com qualidade, não precisamos andar a sofrer! Não precisamos andar aqui a sofrer! Ora, a Suzana, o filho, o marido, malta da oficina, toda segue os meus vídeos, dizem eles ou então mentiram? Seguimos! E viram o vídeo do rapaz que trouxe o M4? Não era M4! Agora estavas-me estou a dizer, vamos andar num verdadeiro! Diz olá! Fala-me deste carro, é de Quiano Este M4 é de 2018, estamos a falar de um motor de 6 cilindros, é um biturbo e a condição como podem perceber, é agressiva, que é o que nós gostamos, é agressiva, a gente já estamos aqui, estamos no modo Sport, isto é o modo M1, conta-me isto, explica-me isto, que eu não estou a biturbo disto, então temos o M1 e o M2, o M1 significa que a tração traseira, este carro é de tração traseira, está em segurança, e podes fazer uma condução de suporte tranquila, grandes distâncias e podes ir à tua velocidade, podes fazer uma boa velocidade com o sistema de tração protegido. A seguir tu tens o M2, o M2 não, o M2 é brutal, é muito agressivo, é no rules, é ou sabes ou entalgas-te, exato, não tens proteção nenhuma, atenção, nem no sistema de tração, é voar no asfalto, M2 é voar no asfalto, e é mesmo para quem tem unhas e para quem gosta e quer. Eu não estou, olha, eu estou no modo M1. M1, certo? Pronto, ok, então este permite-me brincar, mas... Sem ele fugir. Exatamente. Portanto tens a tração bem agarrada. Ok, dá para dar umas brincadeiras, mas não vou para longe. Exato. Ele vai sempre aqui o controle de tração ao biscar, Susana. Porque está ligado, porque estás em proteção. Claro, mas o que é que se passa? Ele já está aqui com uns prelimpimis diferentes. Não, o que ele te diz? Ora bem, como todo bom carro... Eu acho que é de origem, não é assim. Exatamente. Não é assim, Susana. Olha, vou sair aqui numa primeira. Ele vai sempre mais carvendo. Vais reparar que chegas ao 100 muito mais rápido. Espetáculo. Ou seja, há umas alterações e efetivamente fizemos algumas alterações. Fala-me de que alterações é que isto tem? Eu gosto de velocidade. Eu gosto de velocidade. Temos uma noite e daquelas, não é? Então, as alterações fizemos. Este é um carro que de origem traz 430 cv. Eu fiz uma alteraçãozinha para cerca de mais 100. Só, só mais 100. Já está como o outro do JTR que veio ao meu canal, que cada vez que tocava no botão era mais 100 cv. Esta malta que tem estes carros, 100 cv é coisa pouca. É só mais 100. Exato, tem que ser. Então isto agora tem quantos cv? Ora, digamos que na totalidade nós estamos com cerca de 530. 530 cv. Sabes o binário? O binário. Fechamos para 600. 600 binários. Por isso é que ele, assim que a gente carrega... O binário. Assim que a gente carrega que a pata está no acelerador, ele começa logo a querer... Ele quer andar mesmo. Ele quer andar. Este carro é para andar. E o controlo não deixa. Está aqui a segurar. Não deixa. Porque nós estamos neste momento com... Ele faz-nos um stop. Ele tem um bloqueador, faz-nos um stop. Sim, sim. Porém mesmo. Sim, sim, sim. Olha, esta eletrónica foi feita onde? Já agora? Aproveitamos. Damos a publicidade à casa que fiz. Olha, nós fizemos algumas alterações na Tecno... Na Tecno Dynamics. Exato. Sim, sim. Já fiz uns poucos carros deles. Nós gostamos. Nós gostamos do trabalho deles. Estás a curtir. Estás a curtir. Estás a curtir. Estás a curtir. Margem de risco mesmo porque... Cus estamos aí. Fizeram algumas alterações? Fizemos algumas alterações. Gostamos de trabalhar com eles... Gosto de trabalhar com eles... E, pá isso é sempre tudo correto. Está sempre tudo bem. Exatamente. Não há cá erros, ou algo acesos. Exatamente. Não tenho problemas. É sempre na base da segurança, fiabilidade. Exatamente. E não há aqueles esquadrantes que às vezes a gente vê em certas casas, que parece que fica Natal. Programamos o carro, fica Natal cá dentro. Não, não, isso está fora de questão. Ok. E diz-me, porquê que optaste, ou optaram, vocês como empresa e casal, por um M4 e não um M2, não um M5? Qual foi a decisão para o M4 em si? Surgiu um bom negócio? Queriam mesmo este carro? Conta-me essa história. Olha, eu gosto muito deste carro, do M4. Acho que é mais completo, por exemplo, do que o M5. Inclusive, eu tenho putos. Sim, sim. E gosto de curtir com os putos, trazer os putos aqui. Mas não gosto propriamente do M5 com 5 portas. Ok. Os putos entram na mesma, com 3 portas, os putos entram, estamos aqui, estamos bem. Não é tanto carro, é mais desportivo. É outra linha. É outra linha, é outro design, e acaba por ser, efetivamente, mais agressivo também. Por isso é que escolhi o M4. Inclusive, ele é muito mais completo. Pá, eu acho este carro lindo. Lindo. E depois com este... A partir do momento que as marcas começaram a aderir aos turbos, ficaram no meu coração. Eu gosto tanto de um bom tour. Sim, é que falamos do meu tour. Gosto tanto de um bom tour. Dos motores tour. Bom, eu estou à vontade. Eu estou a curtir enquanto estás a falar. Estás à vontade. Mas é que isto é tão... Ai pá... É tão viciante. Este carro tem uma particularidade. Inclusive, ele é muito completo e feito com pormenores de carbono. Por exemplo, o teto, a parte da frente tem pormenores de carbono, o quê? O que faz o carro mais leve. Sim. As janelas ligam leve. Portanto, todo este carro tem uma particularidade que o faz mais leve. Exato. Acabamos por não ter que mexer tanto. Sim, o carro já vem de origem, já é uma base. Muito equipado. Muito equipado. Estou a ver uma lady que sabe do que é que está a falar. Vocês quando viram o vídeo já pensaram assim, ah, vem uma senhora de um doc, comprou um M e agora, não, vou ver, agora, viram aí o sapo que é que é por causa das moscas. É assim é que é. Olha, eu vou, olha, eu vou, aqui nesta rotunda, eu vou só experimentar um cheirinho do M2, posso? É só um cheirinho. Tens a certeza? É só o mesmo coisinho. Vou para o meio. Eu vou para o meio. Prometo que vou para o meio. Anda lá. Tens unhas? Eu não. Só para carros puxam à frente e pouco. Vais ficar no rules. Sim, não, eu sei. Ah, mas eu tenho o controle ainda a piscar assim. Não, no M2 já não. Agora é que está. Estás a ver ele fugir atrás? É. Mas eu ainda prendo nadinha. Não prendo porque tu não estás a dar palma. Estou ao fundo. Vês? Já se vira tudo. Já se vira tudo. Assim já é outra coisa. Aqui assim já é outra coisa. Eu ativo aqui um nadinho ao controlo, mas é muito menos, muito menos. O carro fica completamente solto e quer andar. Caralho, assim é outra coisa. E ainda mais fixe. Ah, ele vai sempre a ramear. É inacreditável. É muito fixe. Muito fixe. Ai, é por caralho. Vai sempre que atrasar. Assim está bem. Assim está bem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Malta, agora vamos ali à nossa reta da Alemanha, que a Suzana quer que eu dê um gásito mais forte. E este estado onde a gente anda, escorrega muito, escorrega muito. O meu coração não aguenta andar aqui, que isto escorrega muito. Então vamos ter que ir até à Alemanha. Vocês sabem que na autobahn aquilo é à vontade. Vamos já dar uma casadazinha? Vamos embora. Quero ver. Vamos embora. Então Suzana, já estamos aqui na Alemanha, agora tu permites-me usar os cavalos. E vais pôr em Sport Plus. Está em M2, sim. M2. Sim. À série, agora. À série. Agora está à série. Mostra lá. É completamente diferente. A meter a potência no chão. Porque ele não ia ir a escrever. Aqui não escreve. Anda para a frente. E quando troca a mudança, até salta. O próprio barulho, o próprio envolvimento, é qualquer coisa, não é? Já está. Até sei. Até sei qualquer coisa. Já está. Ai, malta, eu estou por mim, dou o vídeo por encerrado. Eu ao fim dos meus vídeos, às vezes a malta me fica até ao fim, faço sempre para uma parada ou o dono do carro faz umas maloqueiras, alguma coisa assim. Hoje vamos fazer de diferente que eu sei que tu dás fruto nisto, não dás? Ah, mas eu preferia que fosses tu, porque eu estou a gostar de te ver e não é fácil fazer aquilo que tu fazes à primeira. Eu nunca tinha conduzido um carro nisto. Exatamente. Por isso, acho que é o teu timing de fazer um show. Mas depois... Porque eu tenho tempo. Por isso. Mas depois, a gente quer te ver a conduzir um bocadinho. Está bem. Pode ser? Então vá. Com a devida autorização, pronto. Só obrigado a dar mais uma casada. Eu não queria. Eu não queria por mim a puxar embora. Mas a senhora... Exatamente. Já estou vindo a disto e ainda agora entro em nele. Ainda agora entro em nele. Então, vamos lá. Um arranquezinho parado. Um, dois. Isto tem vontade. Isto tem vontade. Ai, por mim está feito. Malto, o que é que vocês têm que fazer agora? Têm que partilhar. Têm que ir ao link da descrição da GT Detail. Deixar lá boi de likes. Boi de comentários. Essas partilhas, essas coisas. Porque a gente tem que andar no Lotus. É isso. Deixem muitos likes. Aqui a blonde e portuguesa. Posso chamar assim? A blonde e portuguesa dos carros. Tem lá um Lotus, um Elise. E a gente tem que andar no Lotus. Agora vocês têm que fazer o vosso trabalho. Eu estou a fazer o meu. Agora vocês têm que fazer o vosso. Grande abraço. Fiquem bem. E agora trocamos. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Bem, agora vamos já. Amiga Suzana. Dá só um cheirinho só para a malta ver. Como é que é? Só um cheirinho. Tu não és muito confiante a acelerar? Não. Ou gostas de andar a acelerar? Mas ao lado. O que é que preferes? Conduzir tu? Ser conduzida? Eu prefiro conduzir e acelerar. É, então pronto. Está bom. Só um cheirinho. Está bom. É melhor devagarinho. Isto ao lado é medonho. Isto ao lado é medonho. Isto ao lado é medonho. Costuma-se ir ao lado. É o bando do morto. Bem, obrigado por assistirem. Muito obrigado aqui à Suzana. Por me ter convidado a conhecer a GT Detail. Ter-me convidado a andar neste M4. E ter-me deixado a hipótese de andar numa raridade que é o Elis R. Ok? Fiquem bem. Um grande abraço. Suzana, é para travar aí. Suzana. Suzana, é para travar aí, Suzana. Para valiar de malta. Tchau. Está feito.